Olá, Infantil 2! Como você está? Estou feliz? Olha só, hoje a teacher está diferente, eu estou em pé. Sabe por quê? Eu vou cantar uma música para vocês que é de um lugar muito especial. Na verdade, a gente vai falar de quatro lugares. A forest and a big tree vocês já conhecem. Agora a gente vai conhecer a mountain e o river. E aí, do Infantil 2, quem consegue falar junto com a teacher? Mountain! Very good! E quem consegue falar junto com a teacher? River! Very good! E quem consegue falar? Forest! Very good! E quem consegue falar? Big tree! Very good! Muito bem! Agora vamos aprender a música com a teacher? Olha só, vai começar, hein? The bear went over the mountain The bear went over the mountain The bear went over the mountain To see what she could see And all that she could see And all that she could see Was the other side of the mountain The other side of the mountain The other side of the mountain Was all that she could see O que é isso? 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 O que é isso?